E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina, esse gosto E nada existe em você que eu não amei Sou metade sem você Moramor, eu tenho uma fama Quer dizer que amanhã o negócio tem amanhã Amanhã vai trazer o andar pra mim É isso aí gente, obrigado, valeu, valeu